Salve, salve meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos pra mais um dia aí de sobrevivência, né mano? E eu tenho uma notícia muito, cara, muito triste, como vocês já viram aí no... no... na descrição do vídeo, no título, né mano? O Bastião morreu, mano. E eu fiquei curioso, será que eu fui o único que sobreviveu três dias, mano? Cara, eu matei o Bastião no terceiro dia, galera. Será que foi só eu que durou três dias? Será que teve alguém pra... por favor, né gente? Deixa aí nos comentários aí, né, que você também morreu em menos de três dias. Assim eu me sinto consolado, mano. Cara, eu fiz totalmente errado, isso aqui é um novo jogo. Mas antes eu vou mostrar pra vocês aí a morte do Bastião. Foi uma morte ruim, cara. Fiz ele sofrer, vou passar o videozinho rapidinho aí pra vocês darem uma olhada aí, beleza? Bom, galera. Eu detonei com o Bastião, mano. Ele pegou uma infecção, insolação, desidratação, diarreia, mano. Eu fiz ele beber ali, ele tava com sede. Eu bebi acho que uns cinco cocos, mano. Aí começou... Peidar e vomitar e cagar e... Aí morreu. Matei o cara de desinteria, mano. De tanta água de coco. Lógico, né, mano? Água de coco solta o intestino, né, mano? E aí você ainda comi todas as castanhas, mano? O cara vomitou e peidou e cagou por tudo, mano. Que jogo foda, mano. Que jogo foda do capeta isso aqui, mano. É um jogo da desgrama, mano. E eu vou encarar isso aí de novo. Porém, galera, eu peguei umas dicas e eu tava fazendo tudo errado, mano. Primeira coisa de sobrevivência. O que que é que a gente faz na sobrevivência? Água e depois comida. Mano, quem nunca assistiu Largadas e Peladas? Quem nunca assistiu Sobrevivendo na Selva? Sobre desafio em dose dupla, mano. Água, comida e abrigo, mano. Então nós vamos fazer diferente aqui agora. Porém, eu não tava conseguindo. Eu, infelizmente, me desculpem, galera. Eu tive que ir atrás de algumas informações aí. Ó, um pau enfiado na pedra aqui. Então a gente começou... Oi, mano. Tem um container ali, cara. Será que eu começo, tipo, no mapa aleatório? Ou... 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 Porque eu não escolhi, mano. Eu deixei lá no aleatório. Olha aí. Vamos pegar tudo. Vamos pegar de novo ali. Só que agora, galera... Ó, o bagulho velho... O homem velho... Tá ficando amarelo. Olha só, ó. Então o que que acontece? Eu tenho que manter... Eu tenho que manter essas habilidades dele aqui, ó. Tudo cheinha, mano. Eu tava fazendo... Ó, tem que ficar longe dessa desgraça aqui, mano. Que eu pisei... Ó, a gente... Ó, ele tá saudável. Né? Então a gente tem que cuidar o sol. Tem que cuidar... Eu pisei naquela estrelinha roxa ali, mano. E eu tomei ferro, cara. Então eu peguei algumas dicas. Eu acho que agora a gente vai conseguir... Uai, mano. O que que eu fiz? Será que foi... A fia da puta! Realce a ferramenta de pedra e aperte isso para criá-la. Ah, tá. Peraí. Eu acho que eu vou criar... Muito bem. Minha primeira faquinha. Faca aprimorada. Cria uma faca aprimorada usando a marra. Tá. Eu me lembro das amarras, galera. Tinha que usar aquela... Folhas de iuca, né? Cadê elas, cara? Aqui, ó. Eu acho que aqui é uma, ó. Muito bem. Só que pra mim fazer a marra... Deixa eu ver aqui. Eu preciso de quatro. Aqui, então. Eu não... Mano, eu... A primeira vez que a gente saiu... Três. Eu vou conseguir... Aqui, mano. Tem um pezão. Eu vou conseguir fazer melhor agora, mano. Que agora eu peguei umas dicas. Cara, eu detonei o bastião, mano. Mas agora... O bastião veio com tudo. Agora eu tô mais... Criei, ó. Agora eu... Eu tô bem mais prático agora. Faca aprimorada. Mate um caranguejo. Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai... Eu tenho que sempre ficar de olho aqui no relógio, galera. Deixa eu matar esse fio da putinha. Beleza. Peguei. Esfoli o caranguejo. Eu vou procurar ficar sempre na sombra. Agora eu acho que a gente vai... Eu acho que a gente vai se dar bem, galera. Porque eu já tô mais... Ué, mano. Será que eu tenho que pegar a faca? Muito bem. É isso mesmo. Vou esfolar aqui o bicho velho. Monte uma fogueira. Crie um pouco de material inflamável. Coloque a carne... Tá, beleza. A fogueira... Eu tô numa ilha diferente, galera. Eu tô vendo que... Que a ilha é... É diferente. Tanto é que ia aparecer um container ali. E... Eu vou fazer... Diferente, galera. Eu vou fazer a minha cabana na sombra. Foi uma das dicas que... Que me deram aí, né? Cadê a fogueira? Aqui, ó. Muito bem. Eu vou fazer a minha fogueirinha. Pode ser aqui mesmo. Criei um pouco de... Eu lembro do material inflamável. Aqui, ó. Material inflamável. Preciso de dois galhos. Eu tinha derrubado uma arvorezinha por aqui, né? Agora já era. E aí, galera. A gente vai... Pra pegar água aqui... Mano, é um negócio... É um negócio nada a ver, galera. A gente vai ter que fazer primeiro... Deixa eu fazer aqui. Agora eu tenho que pegar o bagulho. Agora vai ficar... Tudo muito fácil, galera. Porque agora eu já sei, né? Tudo os esquemas aqui, como é que faz. Muito bem. Fizemos o fogo. Eu vou deixar aqui. Coloque o caranguejo. Beleza. Aí, ó. Vamos ver. Pegue... Beba de um coco. Pegue um coco. Vou fazer tudo bem mais rápido agora que os tutorialzinhos, galera. Porque eu já... Eu já apanhei lá na primeira parte ali. Muito bem. Deixa eu vir aqui na sombra. Oh, 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 oh. Para aí. Ah, mano. Esqueci. Ainda estou apanhando, galera. Mas eu resolvi... Eu resolvi arriscar de novo. É... Porque, cara... Eu achei muito da hora o jogo. Eu acho que... E eu acho que é assim, ó. Bebemos a água do coco, galera. Onde é que está a minha fogueira? Está ali. Então a gente acaba a... Deixa eu deixar o coqui. Esse foi o coco. Ah, monte... Pegue quatro folhas de palmeira. Beleza. Vamos... Eu acho que para mim pegar as palmeiras... Eu vou ter que derrubar uma palmeira. Sai! Filho de uma rapariga. Aí ele danifica a minha saúde, mano. Oh, mano. O bicho velho está ficando vermelho. Vem cá, vem. Ah, guri. Agora eu vou pegar você. Vou esfolar. Muito bem. Eu acho que já está até pronto aquele ali. Ó, vamos acompanhar aqui. Eu acho que... Opa. Eu comi. Uai! Por que será que ele vomitou? Ixi, mano. Deixa eu deixar aqui na... Na fogueira. Caramba, mano. Ele... Aconteceu bem isso aí com ele, cara. Quando ele morreu, ele vomitou um monte. Olha, eu estou vendo que o tempo está meio... Ah, mano. Eu vou ter que derrubar... Quatro folhas de palmeira. O mais importante, galera, é a comida. Bom, você tendo água... Ixi, mano. Acho que eu vou detonar a minha faquinha. Ai. Deixa eu... Arrastar para cá. O bicho é bruto mesmo, hein, mano. Ó, o bicho é... Olha, o que é isso aqui? Não sei. Vamos pegar. Folhas de palmeira... Ramo de palmeira... É, ramo. Pegue quatro folhas. Derruba o meu palmeira e corte o ramo. Beleza. Vai detonar a minha faquinha, mano. Muito bem. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos montar um abrigo. Ah, onde? Aqui, mano. Vai ficar... Lindão o meu abrigo aqui, cara. Cadê o abrigo? Ai, cara. Eu preciso de uma corda e três coisas de pau, mano. Então, eu vou fazer diferente, galera. Eu vou montar o abrigo aqui, né, ó. As coisas necessárias. A corda era quatro folhas da yuca. Muito bem, mano. Aí. Não, não. Cadê as folhinhas ali? Ah, cara. Acho que num mouse... Ficaria melhor. Tá. Agora eu tenho que fazer as amarras. Beleza. E agora a gente faz... O abrigo, mano. Olha que da hora. Ué, tava dando certo... Aí. Beleza. Agora a gente vai... Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Ele já tá... Ele tá meio ficando com sede, né? Ó, a gente vai... Vamos só salvar aqui. Importante o abrigo pra gente salvar, né, galera? E as dicas que me dão é sempre... Fez uma ação, fez alguma coisa, você salva. Ó, deixa eu ver como é que tá a nossa faca aqui. Ah, 49%. Agora eu quero fazer o seguinte, galera. Eu preciso fazer... Ó, vou tentar fazer um machado. Eu vou pegar as folhas de... Tá, eu tenho duas folhas de yucca. Vamos ver aqui o machado, então. Porque acho que o machado vai me ajudar. Ai, o que que é... Ferramenta de pedra. O que que é uma ferramenta de pedra? Eu não me lembro. E as amarras. Bom, deixa... Vamos ter que deixar quieto aí. Vamos na faca aprimorada. Uma corda e uma... Ah, uma ferramenta de pedra. Tô ligado. Mas não é isso que eu quero, mano. Eu preciso disso aqui, mano. Esse esquema aqui. Um galho. Um gancho leve. Uma estante. É... Mas primeiro eu acho que eu tenho que subir de leve. Deixa eu botar o caboclo aqui pra dormir um pouco. Eu tenho que liberar aquele... Eu tenho que fazer um bagulho de... Um cantil de coco. Vamos ver como é que tá... Ih, mano. Se foi o fogo. Será que se... Ó, a comida. Ó, ele aumentou um pouquinho a comida. Porém... Deixa eu pegar... Cadê as folhinhas de... Iuca? Acho que é aqui, ó. Muito bem. Deixa eu ver a faca. Aprimorada aqui, ó. Vou fazer uma amarra. E o que que é a... E o que que é a ferramenta de pedra? Eu não me lembro. Será que é a pedra mesmo? Opa, pera aí. Aqui em cima, ó. Ferramenta de pedra. Beleza. Vamos fazer uma... Ah, eu preciso de duas ferramentas de pedra. Só preciso de mais uma pedra. Vamos ali rapidinho na praia. Mano, eu adorei... Aqui é uma pedra? Uma pedra. Eu adorei o jogo, mano. É. Tá, vamos fazer mais uma. Muito bem, acho. Agora nós fazemos... Um machado bruto. Eita, nós, mano. Agora é assim, rapaz. Tá. Eu queria saber pra fazer aquele... Aqui são ferramentas. Aqui é fogueira. Aqui é abrigo. Deixa eu ir lá no meu bote, galera. Ah, e agora onde é que eu deixei meu bote? Eu acho que eu deixei lá do outro lado. Eu vou dar uma abrida nesse container aí. Pra gente ver o que a gente acha aí dentro dele aí. Primeiro eu vou lá no meu botezinho. Ó, aqui. Ó, mano. Já tem uns cacaedas aqui na beira da praia. Eu fico perdido, mano. Deixa eu dar... Aí ele tá com... Tem que cuidar aqui no mar, mano. Essas estrelinhas... As estrelinhas roxas. Que é um veneno, mano. Eu quero vir aqui, ó, na... Ah, é aqui, cara. Deixa eu ver... Comida. Deixa eu ver como é que ele tá. Beleza. Eu acho que agora eu tô aprendendo já a pegar a mãe aí do negócio. Só que agora ele não me deu mais opções aí do que a gente pode fazer. Uma fogueira eu preciso de... Uma fogueira e três pedras. Mas eu acho que não precisa fazer uma... Vamos ali abrir aquele container pra gente ver o que a gente acha lá dentro dele, né? Vai que tem alguma coisa aí bacana. Porque na outra ilha que eu tava... Eu deixei em modo aleatório, né, cara? Vamos ver aqui. E aí, mano, não tem nada, não. Parede de container. Enfim, não tem nada, não. Deixa eu pegar essas tábuas aqui. Eu vou deixando sempre aqui perto do abrigo. Não necessariamente a gente precisa deixar aqui, né? Pois é, mano. O outro me deu um... Eu preciso fazer isso aqui, ó. Ó, deixa eu fazer uma fogueira com... Vou fazer primeiro essa aqui mesmo, ó. Três pedras. Ó. Eu vou tentar pegar ali. Deixa eu ver o que que é mesmo. Três pedras e uma fogueira. Tá, e pra gente fazer a fogueira, eu preciso de quatro cotocos desse aqui, ó. Opa. Mano, cadê? Ué, cadê minhas coisas, mano? Não, mano. Cadê meu machadinho? Será que ficou lá no bote? Vou pegar mais um aqui. Ou eu já acabei com... A fogueira é quatro. Que sacanagem isso, cara. A gente vai precisar de pedra também. Não, mano. Será que eu... Eu vou pegar a bússola. Fita adesiva. Vamos pegar tudo, mano. Eu só não sei da... Do meu coisa, cara. Três. Tá, e agora a fogueira. Eu preciso de mais dois. Aqui tem mais um. A gente tem que ir aprimorando, né, cara. A gente tem que ir subindo... Subindo de level. Só que pra mim conseguir a água... Tá. Vamos criar, então, a fogueira. Deixa eu botar aqui mesmo, né, cara. Aqui em cima. Criei a fogueira. O que é que eu preciso de mais uma pedra? Mas que design mesmo, cara. Então, galera. Eu acho que agora eu peguei... Bem o jeitinho da coisa. Tá. Primeiro de tudo era... Mano, a minha coisa ficou no... Olha aí. Que lindona, mano. A minha bagaça ficou no... Não ficou na sombra, mano. Olha lá. Eu tinha que ter feito aqui, então, mano. Tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aprimorar... Eu preciso das folhas de yuca de novo, mano. Ó. Eu preciso de duas ferramentas de pedra. E vamos atrás... Eu vou estar... Aqui, galera. Eu tenho que estar sempre de olho aqui nessa... O que que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou pegar esse coquinho aqui pra mim, cara. Muito bem. Vamos ver se eu acho mais yucas. Yucas. Mano, eu tô achando que a gente vai ter que... Vamos ter que dar um jeito de zarpar dessa ilha aqui, cara. Ela tá bem... Bem mais precária do que a outra, hein. Nós começamos. Tá. Pera aí. Deixa eu fazer o machado aqui, galera. As amarras... Vou fazer as amarras... Só uma? Duas. Três. Quatro. Beleza. Ó, habilidade. Subimos de habilidade, então, galera. Agora eu preciso de... Duas pedras pra fazer... As ferramentas ali com pedras. Sempre de olho aqui. Eu passei despercebido, galera, nessa parte do relógio aí. E, na verdade, é assim, ó. É um jogo muito interessante, cara. Eu achei que eu não ia... Na verdade, eu não dei muito valor pro game, não, galera. Porque não era muito, assim, a minha área, né. É, e eu pensei... Cara, tá na hora de eu tentar, né. Algo diferente. Trazer aí pra galera algo diferente também. E, assim, galera. O que eu posso dizer pra vocês? Eu tô curtindo pra caramba esse desafio aí. Mano, eu preciso de duas pedras e agora... Aqui tem uma. Não. O que eu tô vendo, cara? Duas pedrinhas agora e eu não acho, mano. Ah, ali tem, ó. Será que acabou as pedras, mano? Qualquer coisa... Eu já pego ali o... Aqui. Ai, mano. Graças a Deus, eu achei. E eu vou pegar você. Muito bem. Porque ele já tá começando a... A ficar com fome. E se bem que eu tenho as latinhas ali também, né. Ó, já tá batendo uma sombrinha aqui. Ah, e eu tenho que pegar também... Tá, deixa eu fazer. Não, ué. Sem espaço no inventário. Tá, deixa ela aí. Ai, mano. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Esse pau aqui. Vou botar... Pra reabastecer a fogueira. Peguei. Vamos ver aqui. Ah, eu preciso de duas, mano. Deixa eu fazer. Mais uma. Só que agora... Deixa eu ver de novo. Ó, ele já tá ficando com fome. Eu não sei se eu tô usando... Se eu tô usando certo, né. Mas eu vou... Ó, vamos comer uma lata de ração. Subiu. Eu tenho um espaço ali ainda, né. Eu preciso de um cotoco de madeira, então. Vamos derrubar aqui mesmo. Agora eu tô bem mais esperto, galera. Agora eu acho que a gente vai sobreviver uma semana, hein. Só dois galhos, mano. Não deu mais, não. Porque eu preciso reabastecer a fogueira. Mas antes... Vamos lá fazer, então, aqui... O machado bruto. Muito bem. Muito bem. Deixa eu botar agora o coco aqui. Deixa eu pegar agora aqui o machado. Muito bem. Será que não vai dar desinteria? Deixa eu ver como é que tá ali. Não, até que a sede dele tá beleza. Eu acho que ali embaixo... Ó, eu sei que ali... Me tem esse criado. Tô saudável. Mano, eu tô me superando, galera. Eu tô me superando comigo mesmo. Agora deixa eu pegar mais um pouquinho de galho e já deixar... É muito melhor o machado, cara. Eu vou deixar pra... Pra caso a noite, né. A gente já tem a... A fogueira. Ah, mano, ele... Muito bem. E eu agora... Eu vou deixar essa planta aqui do lado do abril, porque eu nem sei pra que que serve. Mas fica aí. Tá. Agora, galera... A gente tem que fazer isso aqui, ó. Destilador de água, mano. Esse é o mais importante. E eu vou tentar fazer ele agora. Tá? Então, deixa eu já salvar aqui. Que qualquer coisa... Mano, segundo um colega aí me falou, né. Aí eu também já dei uma pesquisada. Ah, mano. Primeiro eu vou precisar fazer um cantil de... Ah, onde é que eu vi um cantil, galera? Eu vi um... Aqui são só ferramentas, né. Um destilador de água. Eu não me lembro agora, galera. Onde é que eu fui. Era aqui, mano. Fogão improvisado. Fornalha. Tá, eu vou... Eu vou tentando... Eu vou... Eu vou pegar... Três... O que que é ali, mano? Eu tô perdido. Deixa eu inspecionar aqui. É, três pedras, tecido, amarras, folha de palmeira, um. Preciso refrescar. Ah, mano. Vamos lá pra água, então. Vou refrescar aí lá. Agora que são elas, cara. Onde é que eu vou arranjar... Um tecido? Lá na outra... Lá na outra ilha, a gente tinha... Tinha o tecido. Ó. Ué, mano. Vamos ver se não vai... Sim, ó. Tá aumentando ali a parte do refrescar. Eu acho que eu vou ficar mais um pouco aqui debaixo. Esperar ele aumentar um pouco ali, né, cara? Eu preciso... Eu não me lembro agora onde é que eu fiz, galera. Eu vou tentar pegar... Ixi, lá na outra... Na primeira ilha, vocês lembram? A gente tinha pano, mano. A gente tinha um monte de coisa lá. Agora, ó. Eu tô conseguindo. Agora eu tô entendendo. Tô entendendo mais ou menos como é que é... Esse esquema aqui, mano. Do relógio. Só que aonde... Ó, aqui tem uma pedra. Muito bem. Deixa eu ficar com o machado na mão. Então, são três pedras. Vamos arrodear a praia aqui. Eu já vou pegar... As iucas aqui. Pra gente fazer as amarras. Opa. São quatro. E eu tenho uma. Vamos fazer as amarras primeiro, então. E tem que pegar mais duas pedras. E o tecido, cara. Onde é que eu vou arranjar um tecido, mano? Ficar longe... Daquelas estrelinhas roxas ali, galera. É o cúmulo aquilo ali. Eu vou ir aqui por debaixo. Só pro caboclo dar aquela lá. Dar aquela refrescada legal. Eu acho que eu vou me dar bem agora, galera. Mas eu preciso... Ó, eu já dei a volta, mano. Onde é que eu vou arranjar... Mano, e as ilhas são longe pra caramba, cara. E eu não sei se o botzinho vai lá. Eu vou pegar as folhas do... O que é isso? É uma pedra. Preciso só de mais uma folha de... E já tá anoitecendo, galera. De yuca. Acho que aqui já era, né? Aqui, aqui tem uma, ó. Muito bem. Três. Falta só mais uma, cara. Ai, mano. Eu tinha que achar esse... Eu tinha que achar esse tecido. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, mano? Essa coisa de destilar a água. Que a gente tendo água agora... Tá, eu fiz a... Fiz a amarra. Poxa, mas a amarra eu tenho. Vamos deixar aqui. Tá, 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 tá. Opa! Foi mal, galera. Onde é que eu vou arrumar tecido, cara? Eu preciso de um tecido, rapaziada. Na outra tinha... Isso aqui não vai me adiantar de nada. Deixa eu olhar aqui rapidinho de novo. Que a gente precisa fazer isso aqui. Então, eu tenho uma amarra. Falta... Três pedras, então. Vamos dar mais uma. Aqui! Aqui! Não é possível. Ah, mano. É uma pedra, mano. Parece ser um tecido, mano. E se eu arrancasse as minhas cuecas, mano? Será que se eu pegasse as minhas cuecas não dava certo? Deixa eu pegar essa folha aqui. E deixar aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou é salvar já aqui. Opa! Aqui tem mais uma pedra. Tá. Três pedras. Agora eu preciso de uma folha de palmeira. Opa! Pera aí! Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Inspecionar. Acho que é um cantil de coco que eu preciso fazer, cara. Então eu vou pegar um... Ah, eu vou pegar nada, cara. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Ele tá bem. Ele não precisa dormir. Deixa eu derrubar uma palmeira. Problema é que daí de noite, cara, a gente não... A gente não vai enxergar nada. Não, não é folha de yucca, mano. Vamos trazer pra cá. Ai, cara, eu tô no escuro aqui, mano. Vou pegar esse ramo aí. E eu acho que agora já dá pra gente fazer o cantil. Mano, a gente tendo água ali já era, galera. Deixa eu ver. Muito bem. Faltou só o cantil. Eu não me lembro onde é que eu fui. Eu não me lembro... Aqui acho que é só ferramentas, galera. Risca flutuante. Muito bem. Vamos lá, Lucas. Você sabe onde é que faz o cantil, rapaz? Eu não sei, mano. Galera. Ah, peraí. Veículos. Cultivo. História. Aqui! Achei, mano. Consumíveis. Uma corda. Vamos fazer aqui, então. Inspecionar. E um coco. Deixa eu ver se dá pro rapaz dormir aqui. Ele tá bem, mas é mais pra gente... Não, deixa assim. Pelo menos assim a gente consegue trabalhar bem de noite. Ele se refresca, né, cara? Deixa eu ver se aqui tem coco. Aqui um coco. Sem espaço no inventário, mas aí você tá de sacanagem. Só que eu vou precisar das pedras. Ai, galera. O que eu vou fazer agora, mano? Se você não conseguiu consertar com fita adesiva, é porque não usou o suficiente. Deixa eu fazer diferente aqui. Na verdade, eu não tô... Ah lá, o botzinho. Eu acho que eu vou largar lá dentro do bot. Que é a forma mais fácil. Aqui. Peraí. Muito bem. Deixa ela aí. E eu não tava conseguindo achar a parte ali, galera, de... Tá, 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 tá. Aqui nenhuma. Aqui, aqui, aqui tem um coco. Muito bem. Vamos fazer um cantil, então. Ó, a gente vai apertando R1, L1, daí a gente muda as categorias, ó. Aqui, ó. Ai, caceta, mano. Nunca tem espaço nisso aqui, cara. Cadê meu bot? Eu vou largar tudo lá dentro do bot, mano. Ué. Bom, eu vou usar o canto. Eu vou usar aqui como... Não. Eu vou fazer... Um cantil e deixo ele aqui. Agora eu pego ele. Muito bem. Eu acho que a ilha ali tá... Tá mais ou menos perto, galera. Ai, mano, eu tô... Deixa eu ver aqui como é que tá. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Agora eu vou voltar lá de novo. Vai... Ah, temos que fazer as amarras agora. Tem que ser... As folhas de... Cadê as amarras? Eu não tenho nenhuma. Vamos aqui. Eu já tô vendo, ó. Uma. Duas. Eu tinha passado por um... Ali, ó. Por um pé de... De yuca. Yuca! Vamos fazer aqui, então. Opa. 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 Tem até um coca ali, rapaz. Ah, daí sim, né, que eu... Eu barro... Ah, aqui mais uma. Peguei sete, cara. Beleza. Vamos fazer a amarras. Nunca tem, mano. Esse é incrível, cara. Aí a gente pode fazer... Sem espaço. Vamos deixar aqui, então. Peguei. Agora, aqui, mano. Véio. Ó, faltou... Só o tecido. Será que eu não tenho como fazer... Um tecido, cara? O que eu vou fazer? Eu vou lá... Salvar o game, né, galera? Porque eu tô indo muito bem, mano. Primeiro, vamos pegar o material aqui pra... Pra fazer fogo. Bom, espero que eu não deixei meu... Ah, deixei. Olha. Mas é um... Uhul, rapaziada. Depois que a gente pega o jeito, galera, parece que a coisa só vai, mano. Deixa eu pegar essa carne. Já vou botar aqui. Muito bem. E eu acho que eu vou tirar... Deixa eu salvar primeiro. Daí eu acho que eu vou tirar um cochilo, mano. Porque eu acho que conforme... Eu acho que conforme vai passando os dias, vai chegando mais coisas na beira da praia, né? Será que ele dormiu o dia inteiro, cara? Aí... Ó, muito bem. Olha aí. Tá mais ou menos ali o alimento. Qualquer coisa ainda tem uma latinha. Tá bom. Não vamos dar muito, não. Porque o bicho velho é... Deixa eu largar essas... O que que é isso aqui? É uma folha de palmeira. Ai, eu ia precisar. Galera, agora que tá amanhecendo o dia, eu vou ter que ir em busca desse tecido, cara. Só que aonde é que eu vou achar tecido, mano? Na outra gente... No outro mapinha... Olha aqui, mano. Pareceu um aqui, cara. Olha o salzinho lá. Saindo. Lá na outra praia a gente tinha tecido. E quando a gente não tem? Como é que faz? Eu vou dar uma volta na praia que eu não sei se eu dei uma volta inteira nessa ilha aqui. Que pena, cara, se eu não achar o tecido. E eu preciso de um bagulho daquele lá, cara. Olha aqui, será que é? Não é. Ah, galera, eu vou ter que... Eu não sei o que a gente pode fazer com... Mas tem que ter, mano. Em algum lugar... Há de aparecer esse tecido. Porque senão... De que que ia adiantar? Aqui? Ah, minha maria, mano do céu. Estamos salvos, mano. Estamos salvos, galera. Meu Deus do céu. Obrigado, senhor. Obrigado. Que agora nós vivem infinito, mano. Meu Deus do céu. O cachorro chega até a cair do lágrima dos olhos aqui, mano. É emocionante, mano. Ah, meu Deus do céu. Agora a gente vai, mano, velho. Vamos lá construir. Ah, faltou a folha de palmeira. Não tem problema, mano. Olha aqui, eu tenho folha de palmeira que eu tenho. Eu derrubei uma mata amazônica. Aqui, mano. Quanto mais a gente fizer desse aqui, galera... Eu vou botar um bem aqui perto do acampamento, né? Como é que a gente faz pra abafar a fogueira? Aí, beleza. Não precisa mais, não. Deixa eu botar ele bem aqui, mano. Opa, aqui. Olha isso aqui que beleza, mano. Mas não é uma beleza isso aqui, cara. E como é que funciona isso aí, Lucas? Ele vai destilar... Vamos botar aqui. Olha isso que legal, cara. Destilador. Ó, e eu acho que a gente já tem um pouquinho de água. Tá vendo o circulozinho branco? Só que pra você beber água, galera, você tem que ter esse... A gente vai ter que fazer de novo. Ele vai captando água da umidade, da chuva quando chove. Né? Então, acho que é bom a gente fazer uns três desses, cara. Então, quando tiver a gente achar um pano... Ó, que nem, por exemplo, ele tá com sede, né? Aí a gente vai fazer... Cadê aqui? Aqui, ó. Eu preciso de um cantil de coco. Então eu vou pegar... Eu tinha uma folha de yuca por aqui, cara. Ah, mano. Eu sabia que era só dar uma volta na... Na praia que a gente ia achar. Já que eu tô aqui perto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Porque a fogueira já tá bem... Bem pouca. Eu já vou aproveitar... E vou deixar ali pra... Muito bem. Ele tá com um pouco de... Eu vou deixar ele ficar com um pouco mais de fome. As minhas yucas aqui tão acabando, cara. Onde é que eu vou achar mais? E a gente, pra beber água, a gente precisa de um cantil, mano. Então a gente vai fazer um cantil aqui agora. Só que... Eu não tô achando as... Ali, ali tem uma. Ai, galera. Eu tô... Nossa, mano. Eu tô muito... Mano, só quando vocês sabem o que vocês fazem a... Eu preciso de uma amarra primeiro, então... Dois. Sei lá, cara. É muito bom. Agora, ó. Eu sei, galera, ó. Ele tá com sede. Mano, comida a gente tem caranguejo de apá. Então, como eu era a primeira vez no jogo, eu não sabia... Na verdade, é só a gente botar na cabeça. O que você precisa aí pra... Pra sobreviver? Acima de tudo. A primeira coisa é... Com certeza... Água e depois comida, né? Olha aí. Vamos fazer uma amarra. Você armazenou na mochila. E agora a gente vai... Eu depois eu quero fazer essa pomada. O que que eu preciso pra pomada de aloe vera? Um cantil de coco. E duas aloe vera. Eu vou fazer, galera... Os principais. Deixa eu pegar o coco. Tinha um lugar ali que a gente tinha deixado um coco, né? Mas eu acho que esse coco aqui não dá. O que que eu ia fazer, mano? Primeiro vamos fazer o cantil pra ele beber água. Não vamos fugir do... Não, esse coco aqui não dá certo, não. Aqui, ó. Vamos trepar aqui, ó. Vamos pegar o coco. Beleza. Ai, morri. Quase que eu morri. Muito bem, galera. Agora, ó. Vamos ver aqui. Olha, ele já tá aumentando, mano. De noite ele fica bem mais, eu acho. Então vamos fazer aqui o cantil, então, ó. Aí a gente pega o cantil. Cadê? Aqui. Ó. Vem aqui, ó. Aperta quadrado. E aí, agora a gente, ó. Bebe, mano. Ó. Ó lá a aguinha. Vai aumentar, quer ver? Deixa eu pegar mais um pouco. Ó lá, ó. Mais um pouco. Agora acabou, ó. Ó, vamos ver. Olha lá, mano. Comida. Né? Cara, agora, mano, a gente tá show. Show. Eu vou pegar um caranguejo ali. E aí a gente vai fazer um... Vai fazer... Deixa eu fazer uma ferramenta aqui, que é o seguinte, galera. Essa aqui, ó. Essa aqui é muito massa pra gente pegar caranguejo, ó. Deixa eu achar um demônio aqui. Esses aí é... Geralmente é... O que é isso aqui, mano? Não é nada. Eu aprendi... Ah. Então a gente vai fazer agora... Próximo passo, então... Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só, mano. Ah! Vem em mim, seu viado. Ó a chuva, mano. Que chuva mais abençoada, cara. Olha só agora aqui. Quer ver, ó? Ó. Já, já, ele enche. Bom, eu acho que ele vai encher. Eu deixei debaixo da árvore, mas vai encher. Ou seja, a chuva, ele refresca. Vai dar água, né? Deixa eu pegar esse coco aqui. E eu vou... Quebrar ele, mano. Mais uma. Será que eu vou passar mal se eu comer esse coco? Muito bem, tamo tranquilo. Olha que legal, mano. Olha lá, já tá coletando água, cara. Então, quanto mais desses daí a gente fazer, mano... Vai ficar... Deixa eu... Deixa eu esfolar o meu... O meu caranguejo aqui primeiro. Ai, mano, eu tô muito contente, galera do céu. Agora a gente... A gente vai viver bastante, mano. Se Deus quiser. Agora eu comecei a fazer a coisa certa. Deixa eu só... Deixar ele aqui. Ô, ô... Tá! Mano, peraí. Deixa eu salvar aqui. Olha o mar, mano. Como é que fica, cara. Eita! Então a gente tem que cuidar... Sobre envenenamento também, né, cara? Ó, alô e ver. Então eu vou fazer um negócio pra se proteger do sol. Abrigo, não. Gancho. Eita, mano. Consumir... Ó, alô e vera. Pomada de alô e vera. Tá, eu vou ter que fazer, então, mais um cantinho de coco. Vamos atrás das yucas, então. Eu preciso de mais quatro yucas. Nossa, mano. Cara, olha isso aqui como é que ficou o mar, mano. Ficou... Muito diferente, cara. Opa, acho que eu vi um pouquinho aqui. Tá, eu vou pegar. E as amarras eu preciso de quatro yucas, então. Cara, eu acho que agora a gente tá... Eu tô me saindo bem aqui, galera. Eu acho que agora a gente vai se dar bem aqui no game. Assim eu espero, né, porque eu quero continuar... Eu quero viver o máximo possível. Muito bem, ele está com fome. O que é isso aqui? Olha aqui uma... É uma... Eu acho que era uma fruta, cara, mas não é, não. Aqui uma... Folhas fibrosas, na verdade, né? Deixa eu levar pra nós fazer as amarras. Mais uma só, galera. Aqui nós temos tábuas de madeira. É, só tá com um pouco de fome, né? Ali, mais uma... Mais umas yucas ali. Então eu vou deixar meio que tudo preparado. O que? Ah, ah... Eu vou fazer um antílodo pra veneno. Ó. Beleza. Agora eu vou fazer um cantor... Vou fazer mais um cantil. Muito bem. E... Pra gente fazer a pomada de aloe vera... Eu preciso de duas desse bagulho aqui, né? Então uma eu já... Eu já tenho ali, ó. Bem aqui. Olha aí. Muito bacana, mano. Já tô... Criei. Então eu já tenho a pomada. E eu vou... Eu vou construir agora... Será que ele pega fogo aqui? Mesmo com... Olha a água, mano. Já tá. Eu vou até aproveitar e vou beber pra... Ó, mais um. Muito bem, cara. Encheu. E agora só falta a comida mesmo. Deixa eu... Eu acho que por enquanto ele tá tranquilo, mano. Eu não vou... Olha aqui, mano. É uma flor. Por enquanto eu acho que eu não vou... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar de novo. Salvar. Tô sempre salvando, mano. Eu acho que a gente foi espetacular aí o nosso primeiro dia. É... Vamos ver aqui, ó. Consumíveis, curativo, cantinho de couro. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Vem na construção. Também não. O que é isso aqui? Um gancho. Um gancho leve. Estante de recipientes. Cadeira. Tá, deixa eu fazer... Vamos fazer uma fogueira com espetos, então. Mas é que daí eu não preciso daí da água. Ah, cara. Eu acho que dá pra gente ir fazendo um negócio bacana aqui, né? É, a gente pode ir construindo as coisas aí que a gente não tem ainda, né? Tipo... Um fogão improvisado, né? Isso aqui... Eu quero fazer mais um destilador de água. Olha só, mano. O quanto que é bom isso aqui. Ó, já tá cheio de novo, mano. Eu tô com um pouco de fome, galera. Deixa eu comer essa última ração aqui. Olha aí. Tamo cheio, galera. Cheio, cheio, cheio. Então a gente vai agora, a partir de agora, se adaptando aí agora, né? Ó, mano. Eu acho que isso aqui fica bem fácil de fazer, né? Bom. Agora a gente vai evoluindo as coisas. E eu acho que o principal eu peguei. E eu acho que, como dica aqui, eu não sou bom nessas coisas. Que é a primeira vez que eu jogo esse tipo de jogo. É água e comida, né, mano? Principalmente a água. Então eu acho que você tendo esses dois aí, você vai muito longe, né? E a partir de agora, a história vai ficar muito bacana. E não vou deixar o Bastião morrer, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Senta o dedo no like. Se não é inscrito, se inscreve aí. Vamos ver até quantos dias o Lucas aqui vai sobreviver, beleza? Muito obrigado. E até o próximo dia de sobrevivência. Fui!